A UFSM inaugurou no dia 14 de dezembro a Casa do Estudante Indígena. A celebração foi marcada pela participação de lideranças do Rio Grande do Sul, da FUNAI e da UFSM. A universidade só tem significado quando ela tem representação de toda a sociedade dentro da universidade, que a gente vai conseguir crescer, melhorar esse processo de aprendizado, fazer a universidade realmente transformando a sociedade onde ela está inserida. Eu acho que esse é o grande simbolismo. E hoje, dia 14 de dezembro, dia do aniversário da nossa universidade, no meio da fundação, a gente está inaugurando a moradia indígena da universidade. Tem um simbolismo muito grande, que vem lá da história do Dr. Mariano da Rocha, onde criou a nossa universidade, que foi um visionário, que começou por moradia estudantil. E hoje, nesse dia 14, a gente está inaugurando mais uma moradia estudantil. Agora, para os povos indígenas, é um significado muito forte para nós dizer. Os povos que estão dentro da universidade vieram para ficar, vieram para fortalecer essa diversidade da nossa universidade. A UFSM vem trabalhando desde 2008 em ações de políticas afirmativas para garantir o ingresso de indígenas no ensino superior. Em 2016, formou a primeira estudante e atualmente está com 80 alunos matriculados. Quando foi criado o processo seletivo, ele criou com isso, um diálogo junto com a nossa comunidade para levantar essa demanda de que profissionais a gente precisa na área indígena. Então, os cursos estão escolhidos pelas nossas lideranças, pelos nossos caciques. E a gente vem aqui com um sonho, justamente, de vir e ter se apropriado esse conhecimento, que é da academia, e se readaptar na nossa cultura. Se as pessoas dizem que a sociedade é plural, e realmente elas acreditam que a sociedade é plural, como que a gente pode pensar que fora do espaço público, e as universidades são espaços públicos, como que fora do espaço público pode estar a comunidade indígena? Não pode, ela tem que estar dentro do espaço público. Então, ela tem que estar permitindo e ensinando. O que a gente aprende com os povos indígenas aqui não existe nos nossos currículos. A universidade, quando ela trata a gente, ela acha que a gente vai se incorporar da noite para o dia, para uma sociedade, né? Mas eu acho que a nossa própria manutenção, enquanto diferente, a gente está hoje, a gente resiste hoje pelo diferente, né? Eu acho que não é porque a gente precisa se incorporar. A gente se incorpora, a gente trabalha essa questão também, mas tem coisas que a gente, enquanto povo, a gente não precisa se incorporar. É uma passagem que a gente tem na universidade, querendo ou não, né? Acho que não só para mim, para nós, quanto indígenas, mas quanto para qualquer estudante. Durante a cerimônia, os alunos celebraram a cultura indígena e receberam familiares e representantes dos sete povos que estão presentes na moradia. É muito interessante quando a gente faz esses encontros assim, com a nossa liderança, que é um modo, né? É uma cerimônia de alegria que a gente diz, essa relação que a gente tem com o povo da gente, isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Sem as nossas lideranças, sim, nós não temos força alguma. Então a gente dá muita importância para eles nessa conquista. A Casa do Estudante Indígena da UFSM leva o nome de Augusto Opeda Silva, um importante líder caigangue falecido em 2014. Desde o ano de 2008, quando se teve as primeiras iniciativas de discutir as ações afirmativas, ele foi um dos que sempre teve a frente debatendo as questões de acesso e permanência dos estudantes indígenas aqui. E aí a gente resolveu homenagear ele, porque também é uma pauta que se construiu a partir do discurso dele, de ter um espaço único para os estudantes indígenas aqui. A gente sentiu muito a perda da liderança que ele era, pela pessoa que era também. Mas, além do nome para a casa, ele deixou um legado muito interessante, que é a luta pelo coletivo, enfim, sempre buscando parcerias, independente de ser indígena ou não. Ele sempre trazia nos discursos dele que a gente tem uma luta que é específica dos indígenas, mas não distoa de outros segmentos sociais. Então ele sempre trazia essa ideia de unidade. Cerca de 66 estudantes indígenas vivem na casa, que tem capacidade para 96 moradores. e está localizada ao lado do Centro de Educação Física e Desportos. O bloco inaugurado possui três andares e teve um valor de investimento de aproximadamente R$ 1,8 milhão. A proposta da universidade é construir outros três prédios semelhantes na mesma área. Mas, apesar de projetadas, as obras ainda não têm previsão de execução. R$ 1,8 milhão. R$ 1,8 milhão. R$ 1,8 milhão. FINDING AQUAÇÃO.